Fados por ensinar bem. Governo de Minas processa pais que alfabetizaram filhos em casa. Os adolescentes tem 14 e 16 anos e passaram com destaque no vestibular de direito. Histórias de um estranho Brasil, descrentes do ensino público. Os pais tiraram os filhos da escola. Preferiram ensinar os dois garotos em casa mesmo. Agora estão sendo processados pelo Estado. Só que os meninos até já passaram no vestibular de direito. A sala de jantar dessa casa em Timóteo, a 200 quilômetros de Belo Horizonte, virou sala de aula. É assim há dois anos. Bernadette e Kleber decidiram tirar os dois filhos da escola pública porque não estavam satisfeitos com o ensino. Houve uma insatisfação com o ensino coletivo. O ensino que é ministrado para um grupo heterogêneo de uma única forma. O método do aprendizado é o homeschooling, muito utilizado nos países de primeiro mundo, principalmente nos Estados Unidos. Eles estudam informática, português, inglês até hebraico. Nós buscamos por nós mesmos a aprendizagem. E o casal tem motivos para se orgulhar. David, de 14 anos, prestou vestibular para a faculdade de direito e passou em sétimo lugar. Jonathan, de 13 anos, foi aprovado em décimo terceiro. Como não completaram 18 anos, eles não puderam ser matriculados. O vestibular foi mais para testar os meus conhecimentos e acabamos passando. A aprovação também foi uma defesa para os pais. Eles foram denunciados à justiça pelo Ministério Público por retirarem os filhos da escola. Como a lei brasileira não reconhece o ensino em casa, os pais foram condenados a pagar multa de 12 salários. Eles recorreram da decisão. Eles têm uma vida normal como crianças e adolescentes da idade deles. Então, eu como mãe estou, assim, muito despreocupada. O Ministério Público também propôs uma ação criminal contra o casal por abandono intelectual. A guarda das crianças está ameaçada, mas a família não se intimida e promete continuar a educar os filhos em casa. Ana, de 10 meses, será a próxima aluna do casal.